A Priscila que está lá em Paris, a gente já sabe, está na frente de um desses locais de votação, tem inclusive o lema da França atrás ali, né, Liberté, Galité, Fraternité. E o que os analistas dizem, Priscila, muitas dúvidas sobre a continuidade de tradições históricas da França, né, porque, de certa forma, essa movimentação de Emmanuel Macron foi inusitada, pegou de surpresa até mesmo alguns dos aliados dele, que não esperavam que ele fosse fazer uma manobra tão arriscada. E eu queria que você contasse para a gente qual que é a expectativa para o resultado dessa eleição na França e como é que isso pode impactar o futuro de Emmanuel Macron. Isso mesmo, Pedro. Então foi uma aposta, foi vista como uma aposta ou como a gente pode falar, uma expressão do pôquer, foi um all-win que Macron deu para tentar relançar o seu governo. Então isso aconteceu no dia 9 de junho, quando aconteceram as eleições europeias, as eleições ao parlamento europeu. E o partido de Emmanuel Macron, ou o grupo que representa o partido de Emmanuel Macron nas eleições europeias, ficou com 15% dos votos contra 30% dos votos do grupo que representa o partido da líder de extrema-direita, Marine Le Pen.